Câmeras de segurança flagraram dois ladrões furtando fiação elétrica de uma papelaria que fica no bairro da estação em Franca. Um deles chega até levar um choque, mas não desiste do furto. O crime aconteceu durante esta madrugada e até agora o estabelecimento está sem energia. Seu Arthur não abriu a papelaria por falta de energia. O estabelecimento ficou fechado o dia todo e o prejuízo foi grande. Tudo porque durante a madrugada bandidos furtaram toda a fiação elétrica da loja. Câmeras de segurança registraram a ação. Dois suspeitos se aproximam da papelaria. Passa da uma da manhã. Eles observam, olham para o poste e vão embora. Logo em seguida, um dos bandidos volta, escala o muro e vai até o poste, onde está a fiação. Repare que assim que ele corta, as luzes da papelaria se apagam. O sistema de segurança da loja também desliga. O homem desce e vai até o poste, do outro lado da rua, para terminar o serviço. É nesse momento que ele leva uma descarga elétrica e cai no chão. Mesmo assim, ele não desiste. Se levanta e corta os fios do poste. Repare que acontece um curto circuito. O ladrão sai pela rua, enrolando mais de 10 metros de fio e vai embora. Assim que seu Arthur e o filho chegaram para trabalhar e viram o que tinha acontecido, ficaram revoltados. Um dia de faturamento perdido. Agora eu quero ver quem vai ressarcir nós. Para ter acesso à fiação, um dos bandidos escalou o muro. Olha só as marcas dos pés dele aqui. Ele acabou utilizando essa estrutura do relógio de água e da luz e do correio e subiu nessa estrutura de concreto. Essa cerca não existia. O pessoal já colocou aqui para tentar evitar outras ações criminosas. Além da papelaria, os mesmos bandidos tentaram levar a fiação da casa paroquial, mas não conseguiram. Crimes assim se tornaram comuns na região do bairro Estação. Há menos de uma semana, uma ação parecida foi registrada por câmeras de segurança. Um morador de rua subiu em um poste e também levou toda a fiação elétrica, prejudicando moradores e comerciantes que ficaram o dia todo sem energia. Quem mora e trabalha nessa região pede mais segurança. A gente fica muito frustrado porque esse setor aqui precisava de mais segurança, mais policiamento, mais vigilância. Infelizmente, a estação virou assim um campo de noias, que estão dormindo para todo lado, bagunçando, roubando. E aí é um dia sem faturamento e um dia de prejuízo, e prejuízo forte ainda, né? Como é que pode os caras assaltarem desse jeito? Tem que fazer de novo aquelas operações, ver quem que são os receptadores, onde que essas coisas vão parar. E começar a dar pena pesada mesmo para esses caras que fazem isso, né?